Boa tarde pessoal, novamente nós, restaurando mais um toca-disco GA312 Philips do seu Marcos, que trouxe para a gente fazer uma manutenção, e esse toca-disco estava com problema nos controles de rotação, 33, 45, mas no 45 esse botão estava preso, embaixo tem um trimpote, o trimpote estava preso, ele estava oxidado, aí foi feita uma troca dos dois trimpotes, e aí por cima ele pediu para a gente adaptar uma cápsula, no entanto ele comprou pelo Mercado Livre e a cápsula chegou, é uma cápsula, deixa eu ver que modelo que é essa cápsula, essa cápsula é uma cápsula, deixa eu ver aqui é uma OMSI, OMSI, vamos ver se dá para colocar aqui, OMSI Cartride, é bem parecida com a Stanton, e agora ele já está funcionando, foi lubrificado por dentro, as partes com silicone, e está aí o toca-disco voltou, é um vintage, muito bonito, nem eu conhecia esse vintage, é a primeira vez que entra, e está aí, e agora eu vou comunicar o cliente, que está pronto, e já pode ser retirado, o som dessa cápsula é incrível, tem um agudo que é, aqui é a de mirar, mirar 312 da Philips, Tchau, tchau. R$45,00 Prontinho, é só retirar Muito obrigado, uma boa tarde E agora eu vou descansar um pouco Obrigado